A história de um príncipe vou contar Destinado à grandeza ou nisso quer acreditar Quero uma perna dourada como o sol encontrar Mas não há maneira de lascar, portanto vamos cantar Pequenos os chifres, coragem de lia, um filho único Do rei, viado, valentão, de madeira à espada De ameixa ao coração, canta em fão, fão, lá, lá, tão, tão Amei a mãe, adoro este rapagão, filho único Do rei, viado, valentão, faça uma ténia que aí Venha-lhe com fão, fão, lá, lá, tão, tão, bom, bom Mas há algo que devem saber Muitas vezes aventura-se por onde der E então, ao saudar os solitos, os sapatos perdeu Andar nos cascos gorditos, aprendeu Que nos chifres, coragem de lia, um filho único Do rei, viado, valentão, de madeira à espada De ameixa ao coração, canta em fão, fão, lá, lá, tão, tão Mas a história não acabou Árvore acima, o píncipe escalou E as alergias decidiram atacar Quando uma maldita planta fez o joelho inchar Assim ainda não chegou o fim Não sabe por onde começar, enfim Lá chega ao destino errado De chifres para baixo, numa árvore pendurada Come nabos, conhece súbitos Come nabos, da vez em quando Come nabos, guiar sinistro Come nabos, faz amigos Come nabos, faz musculação Come nabos, vejam que pressão Come nabos, mas que músculos Em breve todos o seu não saberão Oh, vai, vandou, o dedo magoou E depois para fora da janela voou Estará vivo, ninguém sabe Para aquela queda não há quem o salve Tanta imprudência É óbvio que não sabes com quem estás a falar Por isso, vá embora e não voltes a cantar sobre mim Pequenos as chifres, coragem de leão Filho único do rei, viado valentão De madeira à espada, de ameixa ao coração Cantem fão, fão, lala, tão, tão Amém, 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 adoro este rapadão Filho único do rei, viado valentão Faça uma velha, quira-lí Venha-lhe com fão, fão, lala, tão, tão, bão, bão Oh, vai, vandou, vai, vandou Quem irá salvar o nosso herói?